E aí pessoal, beleza? Tio Paçoca falando. Vamos jogar F-Zero, dessa vez o segundo campeonato, já fizemos o primeiro campeonato, que foi o Kinect, agora a gente vai fazer o Queen, tá bom? Nível médio, tá? Porque o nível beginner do jogo realmente é bem facinho. Vamos lá, vamos lá, o Golden Fox já tá na minha frente aqui, mostrando que não vai ter brincadeira com ele não. Só queria esquecer que quem tá aqui sou eu, Mano. Uou! Mais um pulinho. Uou! Esses pulos que vocês estão vendo aqui, daqui a pouco vai começar a ser por fora do mapa, tá? O bagulho fica tenso, meu velho! Sem querer, essa hein? Perdi o carro de besteira, vamos de novo, vamos de novo. Sem querer, viu pessoal? Sem querer. Vai! Ready! Set! Go! No meia quarta ele fala, não, não. No meia quarta ele fala assim, Three! Two! One! Go! 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 explosivo não, sai, 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 você me passou, Fox, aqui ó, por dentro da curva, manézão, dentro da curva, tiozão, vem, mano, vem, vem em mim, Fox, vem, tem milho, vem, vem, vem. Nossa, fiquei quietinho aqui porque eu tava tenso, cara. Os dois, um do lado do outro, igual esses aqui, ó. Fiquei tenso, hein? Gastar um pouquinho de turbo, né? Afinal de contas a gente tem. Última volta. Essa aqui é a primeira pista, hein? Do segundo campeonato, primeiro homem. Eita, doido! Doido! Sai zica! Nossa, mano, o Fox tava ladalado, velho! Se eu desse uma vacilada ele me catava, mano. Portal 1! Essa pista tem pulo, hein? Olha essa música que da hora! Cara, que louca essa música, velho! Essas barrinhas aqui no chão da shopping no carro. Tem que fugir delas a qualquer preço, a qualquer custo. doido! Com cara! Nossa, que pulo lindo, tiozão! Caraca, caraca Tio, quero ganhar, mano Tudo bom, tudo bom Quero ganhar, velho Quero ganhar Eu sei que chegando em segunda Que ainda dá pra ganhar Acho que até em terceiro, inclusive Mas eu quero ganhar em primeiro, mano Ai, turbo, turbo Meu Deus do céu, mano Penúltima volta já, hein Caraca, esses fusquinhos é um saco, mano Sai, fusquinha, velho Medo do caramba de jogar o carro lá embaixo na cidade, mano Detalhe, tá, pessoal Lá embaixo na cidade, tá Não comentei, eles também estão comentando Aqui embaixo normalmente é um rio Mas em outras partes ali é uma cidade Literalmente falando, hein Turbo Turbo, 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 turbo Explosivo tá ali Vai, 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 vai Uh, lindo Lindo Lindo, lindo, lindo Aqui embaixo é uma cidade, ó Red Canyon 1 Ah, meu Deus Olha que da hora isso aqui Caraca Lindo, lindo, lindo Peraí, se concentra, tiozão Oh, 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 oh Uh, 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 uh Bati Mas passei lindo, cara Tudo bom, tudo bom Vamos catar de volta Vamos catar, mano Busca a pintura aqui, velho Oh, oh, oh E aí, Golden Fox Tum, 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 tum Tá na bota já, né, mano Tá na bota Lindo Vem Ui, explosivo não Meu Deus Delícia, cara Que delícia de jogo, velho Usei botão de cotovelo ali Deu um driftão I love what you know I love what you wanna know I love what you wanna know Vai, 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 tiozão Última volta Última volta, mano O bagulho tá da hora demais, cara Ó, ó O driftão, ó Explosivo na frente Explosivo Fosquinha explosivo Tô nem vendo Tô nem vendo Uh, uh, uh É assim que nóis está, mano Ó, que lindo Ó, ó Tudo bom, tudo bom, tudo bom Lindo demais, meu velho White land Essa pista aqui tem gelo, pessoal E o carro escorrega, hein Nave, né Eu só quero falar carro toda vez, né Essa pista aqui costuma apanhar um pouco, hein Vamos lá, mano Vamos lá, joguinho Joguinho de liça Vamos lá, joguinho de liça Tô no terceiro lugar, hein Por quê, pessoal? Que eu gosto tanto do Super Messi, pessoal É por causa de jogos assim, pessoal É por causa desse tipo de jogo Segundo lugar, hein Segundo lugar, hein Segundo lugar, hein Golden Fox ali, ó Na minha bota Vem, mano Vou te capturar, meu velho Ó, ó, ó Olha eu na caça aqui, ó Fisquinho nojento Sai Vai, 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 vai Nossa, quase caiu pra fora da pista Gelei 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 tudinho agora, mano Ó, 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 ó Nossa Investi tudo no meu turbo aqui, mano Mas não deu, velho De novo investi tudo, meu Deus Nossa, mano, os caras me jogaram pra fora do mapa, velho Vamos de novo, vamos de novo Try again Claro White Land Vamos lá, vamos lá Golden Fox já tá aí, ó Eu nem me lembro se esse jogo faz draft Mas se fizer eu vou tentar, pessoal Ó, rala, ó, rala Olha que rala lindo Que rala perfeito, pessoal Que rala perfeito Por que, tio paçoca Que você gosta tanto de Super Nintendo Por nada, mano Quando eu jogo jogo nesse aqui Nem vídeo graça, velho Acho até chatinho, olha Que chatinho, cara Que chatinho Eita, doido Quase me jogou pra fora da pista de novo, né Safado Aqui é um pelo outro, mano Tá bom, família? Vamos lá, vamos lá, mano Turbão, turbão, turbão Já era, já era Passei Mas ela tem muita pista pela frente Vamos respeitar o oponente, hein Três voltas ainda Já tá na minha bota, né, safado? Putz Como que eu não caí ali, mano? Meu Deus Quão, quão Quão, quão Quão, quão Quão, quão Medo Medo Essas rampas Me dão medo Sai, Fusca Sai, Fusca Garganta chata Danada Vai, turbina 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 que não fica tão feio Vai Vambora Vambora Meu Deus Não acredito Que raiva Vai, turbina Vai, turbina Turbina Vai louco Vai Vamos louco Vai Vai babando Vai babando Uhul Primeirão Última pista Agora Última pista Desse campeonato White Land 2 Aqui tem um pulo Que é um pulo Perigosíssimo Esse pulo aqui Vira e mexe Eu tô perdendo Nave nele Quando chega aqui Nessa tela Com uma navinha só Mano Joga o furico Na mão É agora Depois dessa curva Aqui É muito longo O pulo É muito longo Você tem que entrar Muito bem Na curva Tchau Tchau Fusquinha Primeirão 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 Já deixei Vou ter foco Se lá pra trás Mas ainda tem Muita volta Aqui pela frente Isso aqui Que já aconteceu De eu pular E no momento Do pulo O fusquinha Encostar em mim Aí já era Eu perdi a nave Na hora Cara Lá embaixo Na cidade Ixi O cara já tá na bota Sai explosivo Sai zica Nossa Mano Acho que duas voltas Só hein Nossa Vou começar A usar o tubo Ali naquela rampa Tô com medo Cara Vai mano Que lindo Que lindo Que lindo Espero que vocês Estejam sentindo Pelo menos um pouquinho Da emoção Que eu tô sentindo Porque tá da hora Demais mano Só nos driftão Aqui cara Explosivo na minha bota Explosivo na minha bota Vou tubinar Vou tubinar Curvão Tubina Pula Bem mais seguro Né meu Sai Última volta Última volta Eita caraca Vamos lá mano Por que será Que eu gosto Só um pouquinho Desse jogo Pessoal Por que será Será que o jogo É só um pouquinho Bom Caraca Vem Caraca Vem 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 Segura No totózinho Mais um explosivo Ali pra embaçar Bem em cima Da curva Olha que safado Nossa Mano Eu não acredito Que eu consegui Aê Caraca Consegui Mano Campeonato Feito E aí Seus lindos Me contem aí Nos comentários Se vocês Sentiram Algum tipo De emoção Ou se é Só eu Só Que jogo Isso aqui Muito desesperado Olha Nintendo Vou falar Pra vocês Dentre tantas Bolas fora Que ela dá Com relação A atitudes Como empresa Agora Como Criadora De jogos É muita Bola dentro Viu E esse jogo Aqui é uma bola Dentro Daquelas Bem Maravilhosa Maravilhosa Mesmo Sabe É isso aí Pessoal Fizemos a Queen Aí no próximo vídeo A gente vai fazer a King Tá bom Tchau Tchau Seus lindos Tchau 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 Tchau